Oi meninos e meninas, desculpa gente, eu sei que eu prometi pra vocês, mas eu tô destruta, destruta, ó, destruída. Cheguei do trabalho, tomei um banho, tô com a cara toda inchada, porque eu dormi depois que eu cheguei do trabalho e não vou conseguir fazer uma live, porque tô muito cansada. Aqui tá muito calor, estou cansada. Vim aqui só para dar umas satisfações a vocês que estão esperando essa live, mas eu não consigo, realmente, não consigo, tô cansadíssima. Hoje eu tô assim, só o pó da rabiola. Um beijo a todas vocês e já tomaram o remedinho hoje. Se não tomou, vai tomar. Beijo!